Bom dia! Segundo ou por aqui, hoje é dia de faxina, como vocês bem sabem, e vocês sempre pedem pra eu mostrar como que eu faço minhas comidinhas e tudo mais, então hoje vocês vão me acompanhar na cozinha. Espero que vocês gostem, tá? Então é isso, bora lá pra cozinha, vou colocar meu avental, já treinei, a Adriana já tá na faxina, Paulo saiu pra resolver umas coisas e eu vou mostrar pra vocês o que, como é que eu faço minha comida, tá bom? Antes de começar a cozinhar, vou recolher essa roupa que tá sequinha aqui e já liberar esse espaço e a claridade que entra aqui na cozinha, né? Porque a gente tem... opa! A gente tem essa janelinha só de entrada, então a claridade não é tão gigante, eu vou aproveitar pra recolher o que já tá seco, O que não tiver eu estendo de novo e aí sim nós vamos ver o que tem na geladeira para cozinhar nessa segundona Vou ter que botar essa daqui de volta, é isso, bora cozinhar! Primeira coisa é a gente limpar essa sujeirinha aqui, aqui vocês estão vendo minha panela de feijão, já coloquei um feijão pra cozinhar Hoje vai ter feijão... não é de corda, é de corda, agora esqueci gente, mas já mostro pra vocês, vou fazer uma salada porque tá muito quente Mas a primeira coisa é limpar isso aqui, então bora lá! Antes de mais nada, vamos colocar o avental, gente... Gente, eu adoro cozinhar com o avental porque eu sempre tô secando a mão e o avental facilita muito Bom, limpada a bancada, agora eu vou pra geladeira pra ver o que a gente vai fazer Lembrei, aqui é feijão fradinho, então eu vou fazer uma salada de feijão fradinho e arroz e frango E aí eu vou ver todos os legumes que eu tenho na geladeira e já vou colocar, já vou cortar e separar, cada um vou preparar de um jeito E vocês vão acompanhar tudo, é claro! Bora lá pra cozinha, pra geladeira ver o que que temos Olha essa intimidade, hein gente! Aqui nessa gaveta, então, eu tenho... vou tirar todas as coisas que eu vou usar A gente vai fazer, então, uma couve, salada, que já tá aqui, já semi-separada Aí eu vou colocar pepino, que tá aqui, e tomatinho, esse tomate não Essas cenouras aqui também eu vou fazer hoje, eu comprei no Food to Save Então eu vou colocar aqui em cima do saquinho Tem um chuchu aqui também, deixa eu colocar essa cenoura dentro Que eu vou fazer no vapor, bem simples, igual o chuchu e a cenoura Provavelmente eu vou fazer juntos, ó, dois chuchus, quatro cenourinhas Temos o que mais? Aqui tem a batata doce, eu gosto já de fazer, deixar pronta Eu corto em rodelas e coloco na... na... pra assar Também tem dois inhamezinhos aqui, então vou aproveitar e fazer no vapor também Que fica uma delícia, é outro carboidrato super gostoso Aí cebola a gente também vai usar Tem cebola roxa pra gente fazer o temperinho da... da... do feijão faradinho Tem cebola normal Tem... deixa eu ver mais o quê Tem duas batatinhas aqui, mas essas aqui eu vou deixar E tem um brócolis também, que eu acho que eu não vou usar De repente eu invente alguma coisa com brócolis, não sei, vamos ver Cebola, limão Vou usar um limãozinho pra fazer o franguinho, vou deixar aqui Outra cebola eu vou tirar pra gente ver Ah, e também tem esse repolho aqui, esse mix Que tava na promo ontem, então talvez eu coloque na salada do feijão faradinho Que eu acho que vai dar um crunchy crunchy gostoso E aí eu faço a salada do feijão faradinho com isso Com limão, cebola roxa e vai dar uma boa colorida Ficamos muito tempo com a geladeira aberta Ah, meu Deus, corre, corre Fran Corre, corre Esse aqui a gente talvez não use Então limão Vai usar pro feijão faradinho Ah, e também vou colocar esse pimentão verdinho no feijão faradinho Ai, vai ficar uma delícia A salada eu monto depois, eu mostro pra vocês E eu posso colocar umas alcaparrinhas que tem aqui, ó Esse vidrinho de alcaparrinhas também Ai, já tem uma cebola aqui Ai, tem uma marinadinha aqui Ai, eu vou usar isso aqui pra botar na salada Vai ficar ótimo Muito bom, então pra salada do feijão faradinho é esse Aqui tem uma outra cebolinha já picada com alho também É isso Bora então pro preparo de tudo Gente, eu espero que esse ângulo fique legal Que vocês consigam ver Ó, a frigideira de hoje de manhã que a gente fez Eu vou usar ela agora com azeite Pra já fazer a couve Porque eu geralmente faço o quê? Eu vou usando uma ou duas panelas Às vezes eu uso a mesma panela pra fazer o mesmo negócio Poderia colocar manteiga Mas eu já vou fazer a couve Por quê? Eu já tenho cebola picadinha aqui, ó Que eu usei semana passada Não tá tão picada, mas tá no tamanho ok O alho também já tá descascado Então eu vou pegar esse meu negocinho de alho aqui Que eu adoro Espremedor de alho Já vou colocar dois dentinhos de alho aqui Pra dar aquela refogada E aí vou tentar pegar umas cebolinhas menores Pra já colocar aqui E refogar a couve Enquanto isso, eu vou descascar, né Raspar a cenoura e o chuchu E o inhame Que vão ser feitos no vapor Outra coisa que eu gosto É de já colocar água pra esquentar aqui Então facilita na hora do vapor, né Acaba gastando menos gás Prontinho Decidi deixar tudo já cortado aqui Pra facilitar pra vocês Já descascado, né E aí agora eu vou cortar as cenouras Geralmente eu vario a forma de cortar Hoje eu vou cortar em modelos Mas às vezes eu corto em tiras Tudo depende Da vontade do dia De como eu tô no mood E aí eu já vou colocando aqui E aí Tchau. Pronto, agora que eu já piquei tudo, vou colocar essa água que já estava fervendo para agilizar o vapor e vou levar para a boca do gás mais potente daqui de casa. Como vocês viram, a couve já ficou pronta e aí agora eu vou dar mais uma organizada aqui e vou ver qual vai ser o próximo passo. Isso aqui eu coloco num potinho, porque vai ser a mesma frigideira que eu vou usar para fazer o frango. Já separei um bowl aqui, porque agora eu vou preparar a salada de feijão fradinho, ele já está cozido. Só deixei ali na panela ainda, porque a panela ainda está quente. Enquanto isso, vou cortar aqui o pimentão. Vou usar um pimentão verde normal. Eu costumo variar os pimentões, mas como vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou uma pessoa de... Eu faço as compras de acordo com a oferta. Então, essa vez eu comprei só pimentão verde. Vou dar uma economizada. Bom, vamos lá. Mudei a posição da câmera para... Acho que vai ficar um pouquinho melhor para vocês. Então, já cozinhei aqui, ó, todo o feijão fradinho. E aí, já cortei aqui a cebola e o pimentão. Já vou jogar aqui tudo. Nem sei se vai caber tudo que eu quero colocar aqui dentro. Eu acho que essa salada ia ficar gostosa também se tivesse uma cenoura. Mas como eu estou fazendo cenoura para o... É fervida, eu não vou colocar cenourinha aqui. Aí eu já vou colocar... Acho que eu dei até uma cozidinha a mais do feijão fradinho. Mas tudo bem, tudo ótimo. Tudo uma maravilha. E talvez eu nem use todo esse feijão. Talvez eu congele outra... Para fazer a outra parte num outro dia. Eu cozinhei 500 gramas de feijão. E aí dá para fazer... Dá para congelar e só montar a saladinha num outro dia com outros ingredientes. Acho que provavelmente eu vou congelar mesmo uma quantidade. Bom, então coloquei aqui. Agora eu vou colocar um pouco desse repolho que está misturado. Repolho roxo com repolho branco tradicional, né? Deixa eu ver se eu vou precisar dar umas picotadas. Porque às vezes o repolho muito grandão assim eu não curto não. E eu adoro fazer salada assim, gelada, nessa época do ano. Porque é muito quente. E aí uma saladinha super nutritiva, um croque croque. É uma delícia, né gente? Eu adoro. Não sei como eu vou mexer isso depois, senhor. Mas é bom que dura a salada para a semana. Espero não ter que fazer comida tão cedo esses dias. Vamos tentar botar tudo. Para ver se vai dar certo. Qualquer coisa eu faço o esquema de bater para mexer. Vou lavar a mão aqui. Agora eu vou espremer o limão. Vou colocar esse vinagretezinho que sobrou de ontem, do almoço. Que já tinha limão, pimentão. E eu ia usar para fazer o frango. Mas aí vou colocar aqui porque ele está super temperadinho. Azeite, mais um limão. E aí vou colocar na geladeira. E está pronto. É gente, como é que eu vou mexer isso aqui, não sei. Mas vamos dar um jeito. Ah, também tem umas alcaparras aqui. Será que vai combinar alcaparras com isso? Não sei. Ah, mas eu vou colocar. Eu acho que uma pimenta biquinho também aqui ia ficar uma delícia. Ia ser bom. Ai gente, eu acho que eu vou fazer a doida. Acho que eu vou tapar isso aqui. E vou bater. Será que vai dar certo? Sal e pimenta a gente coloca depois. Acho que não vai dar não. Não, talvez dê. Ó. Ai meu Deus do céu. É, acho que vai dar sim. Então é isso. Aí eu vou colocar na geladeira e essa parte está pronta. Volto já com mais atualizações. Ah, vou colocar um arrozinho para fazer nessa panela aqui. Isso aqui eu vou congelar. Prontinho. Está tudo praticamente pronto. Os legumes já estão cozidos. Agora eu já coloquei aqui o frango, alho, cebola, açafrão. E alecrim desidratado que eu já tinha aqui. Vou deixar cozinhando. E eu decidi que eu não vou fazer a batata doce hoje. Porque eu tenho que sair à tarde. E aí a única coisa que eu vou fazer diferente é colocar esse maracujá. Que deve estar super, ultra, mega maduro aqui para temperar e fazer um franguinho diferente. Então a gente tem dois carboidratos, vários legumes, arroz e o feijão fradinho. E vai ter um saladão que eu já vou montar com vocês. Agora chegou a hora de montar a salada. E essa salada, gente, não tem segredo. Porque ela já veio comprada e higienizada. Então vai ser muito fácil. Eu vou colocar aqui a alface americana. Que o Paulo comprou outro dia. Olha, tem um pouquinho. Não tem nem muita salada. Já veio higienizada. Já veio cortada. Só vou separar esses pedacinhos aqui. E vou usar uma parte disso. Não tudo, porque é muita, né? Uma parte disso aqui. Para complementar, teremos tomatinhos amarelos. E pepino japonês, que é uma coisa que a gente ama aqui em casa. E eu gosto de cortar em metades, como eu vou cortar hoje, ou em quatro partes. Mas hoje eu vou cortar em metades, porque eu estou cortando na mão para facilitar. E é isso. Está prontíssima a nossa saladinha. Ah, tem mais uma coisa na geladeira que eu vou colocar aqui. Vou colocar um rabanete, que já está higienizado. E eu acabei de achar o pimentão vermelho. Eu acho que eu vou cortar um pedacinho para dar uma colorida. Cortar em tirinhas e cubinhos. Pronto. Temos uma salada colorida. E é isso. Ó, mostrando o resultado final para vocês. Temos arroz. A salada de feijão ficou uma delícia. Com uma cara boa, né, Adriana? Saladinha, couve, aí tem inhame, cenoura e chuchu e o franguinho. Lá tem uma panela queimada linda. Gente, se eu mostrar para vocês, vocês vão me matar. Né, Adriana? A Adriana está aqui hoje, dia de Mary Help. E é isso. Expectativa. Aqui está o calor. O calor. A gente agora precisa nutrir nosso corpo para continuar o dia, a segunda etapa do dia, né, Adriana? Pois é, isso aí. Então vamos lá. Hoje a gente vai comer aqui, porque Paulo não vai conseguir voltar para almoçar com a gente. Como eu pedi para a Adriana já terminar essa parte da cozinha, da sala, quer dizer, por conta do calor, né? Eu pedi para ela hoje fazer primeiro a varanda, porque bate sol lá. E aí para não ficar uma coisa pesada, calorão. Aí eu falei, ai, já aproveita, já vem pela sala. E é isso. Ó, deu... Tudo aqui já está limpo. Deu até uma trégua ao solzinho, né? Que eu fiquei morrendo de medo. Imagina ela aqui trabalhando com esses vidros e o solzão. Então, enfim, foi ótimo. Não quis correr o risco de ter sol na varanda na hora da limpeza. Bom dia. Hoje é feriado no Brasil, né? 15 de novembro. E fazia muito tempo que eu não dormia mais tarde. Acho que eu estava com um cansaço acumulado e, enfim, dormi até 8 horas da manhã, mas fiquei enrolando para levantar. Levantei às 9, acho que 10 para as 9. E aí agora já são 9 e meia. E a gente está preparando um cafezinho da manhã juntos, eu e Paulo. Aproveitei para dar uma organizada ali na cozinha e na lavanderia. E vou mostrar para vocês nosso café da manhã. Estou muito empolgada com ele. É um café da manhã que eu adoro. Quer dizer, eu gosto mais agora do jeito que o Paulo está fazendo. Porque, gente, sério. Olha o que ele está fazendo com os cois. E, eu não sei, acho que o Paulo bota um tempero, que é muito bom. Um dia ele pode mostrar como que ele faz. É bem simples, mas é muito gostoso. E ficou completamente contra a luz. Vou aproveitar e mostrar para vocês aqui. Já organizei essa parte da lavanderia com roupas para lavar. Hoje vai ter roupa branca. Já está tendo uma maquinada aqui de roupa colorida. E o varal já está sem nada para receber as roupichas. Aqui desse lado. Já limpamos a loucinha que estava aqui. Já vou botar isso na lava-louças, guardar isso. Ah, eu fiz também uma banana no micro-ondas. Acho que tem que botar mais um pouquinho. Para a gente colocar, comer com manteiga de amendoim. Esse daqui tem só um pouquinho. E granola. Já vou montar uma mesinha e mostro para vocês. Ó, prontinho. Mesa pronta. Escolhi essa temática de laranja preto e rosa. Aí temos aqui cuscuz e banana assada. Aqui a gente vai colocar essa pastinha de amendoim aqui, esse restinho. Cafezinho preto. E é isso. Quer uma fatia ou quer metade? Quero metade, por gentileza. Uhul! Olha, vou cobrir aqui para vocês. Eu quero a metade menor, óbvio, né? Qual é a menor? Eu cortei igual. Olha essa pratinha. O que é para cortar, gente? A Fran fica nervosa ali atrás. Fica. Capaz de dar uma videocassetada. Eu sou muito sem jeito. Deixa eu virar para esse lado. Olha o rodopio. E como que eu vou tirar isso, gente? Calma aí. Espera aí que eu vou ajudar. Já volto. Prontinho. Já recebi minha metadinha aqui. Deu certo. E agora o Paulo vai comer a metadinha dele lá. E bora, gente. Continuar o dia. Ai! Ai, tem que ir na mão. Gente, mas está muito bom. Pode desperdiçar. Sem desperdício. Bora tomar café. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Isso não é publi, mas é uma coisa muito legal que a gente comprou. Esses dias a gente foi ao shopping rapidinho e compramos. Comprei esse monte de sabonete. Paulo ama tomar banho de sabonete em barra, né? Esse daqui é aquele sabonete de glicerina. E esse é de frutas brasileiras. Então, tem guaraná, açaí, pitanga, castanha, acerola, cupuaçu. Achei super legal o kit. Vem com seis. E custou quarenta e quatro reais. Achei muito legal e é super cheiroso. Mas a gente entrou por conta dessa opção que eu achei uma opção excelente até de presente. Olha que linda a caixa. Eu estou encantada. Sério. Que coisa incrível. Aí vem essa caixinha. Será que está lacrada? Está lacrada. Espera aí que eu vou abrir com calma. Pronto. Já abri aqui. Aí vem um, dois sabonetes dessa opção aqui, ó. Elixir 1870. E uma bandejinha. Ai, que cheiroso, gente. E essa bandejinha aqui, que é de abacaxi. Olha pra isso. Que coisa mais fofa. O valor desse kit é setenta e cinco reais. Achei uma excelente opção de presente, ó. Vem com os siliconezinhos aqui embaixo. E aí essa bandejinha aqui. Tinha uma outra opção que a gente ficou super na dúvida também. Isso você pode colocar numa mesinha de centro. Você pode colocar até no lavabo. Eu achei tão charmoso. Tão charmoso. Que eu não resisti. Precisava. Não precisava. Mas eu não resisti e comprei. E aí tem a outra opção que é com banana e o listrado ao fundo. Banana e caju. É vermelho, gente. Também é muito bonita. Enfim, queria dividir com vocês aqui essa comprinha fofa. Super charmosa e muito a nossa cara. Ai, ultra cheirosa. Vocês não estão entendendo o cheiro. Sem contar que você pode usar a caixinha pra alguma outra coisa, né? Porque a caixa é linda. Olha pra isso. Que espetáculo. Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês são esses brincos de cerâmica. Esses brincos foram ideias do Paulo. E aí primeiro ele fez esse daqui. Tava lá há um tempão aguardando essa tarraxinha aqui, né? Ó. A gente vai melhorar isso daqui. De repente pode até virar uma coleção nossa, né? De cerâmica. Olha que brilho lindo. Esse aqui foi esmaltado no turquesa. E esse daqui num verdinho novo que a gente tá... Que a gente tem agora. E ele é uma plaquinha chapada, assim, ó. Então super levinho, super fácil de colocar na orelha. Gostaria que a câmera focasse. Obrigada, senhorita. E aí, enfim. Tenho agora dois brincos lindos de cerâmica feitos por nós. Olha que tudo! Ih, acabei de perceber que eles super combinam com essa caixinha aqui. Gente, olha isso. Que loucura. Muito na vibe, nas mesmas cores. Ai, ai. Muita coisa acontecendo. Gente, vou compartilhar com vocês. Pra quem chama a gente de acumulador, pode chamar. Que eu concordo. Esse quartinho... É o quartinho que a gente tem de depósito. Não. Meu pai! A gente desacumulou. Só que o que aconteceu? Como que a gente desacumulou? Tiramos aquelas estantes que foram pro ateliê. Tiramos várias coisas que ficavam lá do outro lado, foi pro ateliê. Mexemos. Aí ficou uma bagunça mexida. E aí agora a gente precisa arrumar, porque a gente quer pegar as coisas de Natal. Mas pra isso, pra pegar a árvore, ela vai voltar lá no final, gente. Vocês não tem que entender. Como já vai ser isso? Olha quantos box de Christmas. Meu pai eterno. Então assim, se vocês acham que a gente é acumulador, eu concordo. Você não concorda, Fran? A gente é um acumulador emocionado e feliz. Emocionado e feliz, maravilhado. Ah, eu preciso pegar uns potinhos aqui pra fazer minhas cocitias do ateliê. Que eu vou colocar o salzinho. Aqui, aqui e aqui. E tal. E bora. Eu não sei como que a Fran entra aqui, gente. Alguém socorre. O que que é isso? Caixa? E aí isso daqui, gente. Metade é caixa, porque a gente quer preservar o planeta Terra. E a gente recicla a caixa de recebido pra enviar coisas que vocês compram no Capitão Zeferino de Cerâmica e tudo mais. E enjoei. Então, faz o seguinte, continua comprando bastante pra gente dar uma reduzida aqui nessas caixas, por favor. Ó, tem muita caixa ainda, vocês podem comprar bastante. Prontinho. Vocês podem dizer que não está, não mudou nada, só que vocês entendam, gente. Todo mundo tem uma bagunça aonde se entende, tá? E eu vou fazer um micro-tour com vocês. Pode fazer, produção? Pode. Ó, aqui então ficam todas as nossas caixas, que todas são com nome, a gente sabe o que que tem dentro, né? Mais ou menos, essa daqui. Às vezes entra uma coisa que está fora do caminho. Essa e essa de artesanato. Aí ficou Páscoa. Além dessa de Páscoa, tem essa daqui, que é uma caixa que tem umas almofadas. Coisas de Páscoa super, o nosso acervo grandão, né? Que tem muita coisa da Riachuelo aqui dentro. Carnaval lá embaixo. E aqui vai entrar as de Natal, depois vazias. Aí aqui tem outras caixinhas, por exemplo, guirlanda de Halloween. Aqui tem forminha de doce, aqui tem lâmpadas balão. Que a gente toma o maior cuidado, que são aquelas lâmpadas que ficavam no apartamento anterior. Aqui tem interruptores, gente. Tem um interruptor aqui, que é a bolsa Chanel dos interruptores, que foi do nosso quarto. A gente guardou, porque são coisas que a gente pagou, né? E que, assim, pode ser usada em outro momento. Aí, vindo pra cá, eu coloquei... Esse sofá era o sofá que tava no apartamento, que a gente tirou quando a gente mudou pra cá, né? E aqui ficou toda a nossa parte de caixinhas, ó. Eu queria que tivesse mais campo pra vocês poderem ver. E, pasmem, esse bololô aqui é todo pra minha mãe. Não sei como eu vou fazer, eu acho que eu vou ter que pagar a mala extra. Porque eu nunca acumulei tanta coisa pra levar pra minha mãe. E até aqui é caixa também pra gente reutilizar no ateliê. Aí, lá pra trás tem mais coisas do proprietário do apartamento, que não vem ao caso. Aqui embaixo tem malas nossas, que eu botei as nossas malas pra lá. Enfim, pra ficar mais fácil e eu poder ter acesso aqui. Porque aqui, gente, olha que legal. Eu coloco, tipo assim, coisas pra preencher. Tudo isso veio com os nossos recebidos. E aí eu guardo todas as caixas. Aqui também eu sei que tem um monte de plástico bolha, se eu não me engano. E tem uma outra que também tá cheia de papel. Algumas caixas tem caixa dentro de caixa. Então eu meio que separei por tamanhos. E aqui são as menores. E aqui tem preenchimentos, plastiquinhos. Mas o que eu lembrei? Porque a gente tem muita caixa dessa tampa cinza aqui. Que inclusive é uma caixa de plástico reciclado. Exatamente. E aí o que acontece? Hoje em dia é difícil achar a mesma caixa. Eu queria muito ter mais. E eu sei que minha mãe tem duas. A gente precisa fazer o seguinte. Trocar. Trocar, comprar uma outra pra ela. E a gente podia colocar, sabe o que? A gente podia colocar assim, ó. Páscoa. Não, Halloween não precisa. Porque as guirlandas estão bem aqui. Mas por exemplo, assim, coisas de casa, de repente. Fazer uma de casa. Porque aí diminuiu isso. Só de... Só tendo essa daqui, eu já ia ficar feliz. É, tendo uma... Porque a gente tem espaço pra empilhar. Aqui saiu, porque olha as outras. As outras estão aqui, ó. Tá vendo? Elas empilham e elas vão entrar ali. Então eu acho que minha mãe tem mais duas. Isso. E aí se eu conseguir fazer essa substituição, eu já falei inclusive com ela. Ela falou, não, tudo bem. Tudo bem, né? Não me importa. Eu compro uma outra de plástico, transparente talvez. E a gente pega essa. Isso. E aí vai empilhar e vai organizar ainda mais. Vai ficar muito melhor. E aqui também tem, gente, a cabeceira da cama do nosso quarto. Que é uma cabeceira linda. A gente já tentou vender, mas não surtiu efeito. E agora a gente deixou aí, porque a gente sentiu que vai vir uma nova casa por aí. Uh! Babados! E aqui tem uma... Também coisa assim, ó. Que a gente guarda, que sempre usa, ó. Fio. Gente, vocês não tem noção de quanta coisa a gente economizou nessa mudança do ateliê por conta de ter coisa guardada. Maravilhoso. Have a holiday, jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there's no... La, 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 la. Have a holiday, jolly Christmas. In case you did... De volta. Tem na frente, tem na frente. A gente já com uma boncinha, tira o sapatinho da rua. Have a holiday, jolly Christmas. I don't know if there's no... This is the only... La, 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 la. Gente, chegamos em casa. Deu tudo certo. No final ficou melhor do que a gente imaginava. Ficou tudo organizado. Vocês viram aí, né? E cansa, né? Cansa, cansa, cansa. Hoje é feriado, a gente tá aproveitando esse feriadão. Sim. Me conta aí se você aproveitou o feriado pra quê? Você viajou? Você resolveu estudar? Você resolveu arrumar a casa? Resolveu montar a árvore como a gente? Porque, assim, feriado, no meio da semana, eu vejo duas possibilidades. Ou você tira o dia pra relaxar, ir dormir, curtir a praia, enfim, passear. Ou você faz alguma coisa que você tava na pendência. E a gente, que tem o ateliê de cerâmica, e é obrigado... Gente, juro, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Mas a gente fica com o ciricutico. Eu acho que, Paulo, a gente nunca falou 100% sobre isso. Você não fica nervoso se você queria estar lá? É, porque o que acontece, a gente fica assim, e aí, por conta do feriado, né, o prédio... A gente tá obrigado. Não abre, não dá. E a gente fica nervoso. Não é autorizado entrar. Então, assim, a gente tem que pegar e não ir nesse dia. Isso. Mas é isso, gente. E aproveitando pra fazer outras coisas, e vai ser muito legal. Agora a gente vai tomar um banho. Se arrumar um pouquinho, porque feriado a gente vai. Vai o quê? Vai pro shopping, vai o quê? Um abrach, uma comidinha gostosa. Depois, e assim, eu acho que a montagem de Natal... Eu tenho vários assuntos pra compartilhar com vocês sobre esse tema Natal, né? Decoração, tradição... Primeiro lugar, eu acho, na minha opinião, tá? O Natal, desde que a gente... Essa árvore veio... Em 2009 ou 2010? Eu não sei. É, a gente tinha uma árvorezinha pequenininha, né? Essa árvore antes da gente casar. Não, essa? Eu acho que sim. Não. Ou é 2011? Porque num apartamento que a gente morava na Períada da Silva, era pequena. A árvore, não era essa grande. A gente comprou essa árvore quando a gente se mudou pro outro apartamento. Sei que ser esse. Aí a gente comprou essa árvore. Mas a gente pode buscar isso em fotos. Mas enfim, falando de tradição, né? De Natal, a gente tem essa árvore que é enorme. Ela tem 2,50 metros. É até um tamanho que hoje em dia é mais difícil de encontrar, assim, nos mercados. Porque eles agora têm um tamanho de 2,30. 2,40. 2,40. É o que eu mais vejo, assim. É. E aí, o que acontece? A gente é apaixonado pela árvore. A gente é apaixonado pela história da nossa árvore. Eu vejo que tem algumas pessoas que cada ano tem uma árvore diferente. Tá tudo bem, mas como Natal pra gente é tradição... É. E tradição conta história. Então você pega e usa e vai ali. E assim, a árvore tem história. Os enfeites têm história. Tem história. Pra gente é muito legal revisitar esses lugares, essas memórias. De pegar um enfeite que a gente comprou numa viagem X. Ou que contou uma história que a gente recebeu de alguém. E ir construindo. E eu acho que é isso, gente. Natal é tradição. Natal é família. E me conta qual é a sua opinião. Você enjoa da sua árvore? Todo ano você quer algo novo? Ou você... Me conta se você usa bola, se você usa laço. Eu, assim... Eu ficaria muito feliz se eu... Sei lá. Não vai ser nesse vídeo, né? Que vocês vão ver a arrumação de Natal. Claro que não. Eu já tava olhando assim pra ele. É só o começo dessa bagunça de quartinho. Mas assim, nos próximos vídeos eu vou ficar muito feliz. De convencer pelo menos uma pessoa. Se uma pessoa nesse canal nunca colocou nada de Natal na casa. Mas por conta dos nossos vídeos. A pessoa colocar. Que seja uma Irlandinha. Uma arvorezinha. Cara, eu já fico feliz. E assim, não é pela questão de comercial do Natal. Ou consumismo, né? Ou consumismo. A gente sabe que tem vários lados dessa história, né? Tem a parte do comercial, né? Que o Papai Noel... A imagem do Papai Noel e tudo. Enfim. Jair tá falando coisa e eu sei que... Enfim. Temos crianças que assistem a gente aqui. Enfim. Que escrevem cartinhas. A gente vai escrever a nossa cartinha também, né? Isso aí. Pro Papai Noel. Mas é isso. Me conta aí o que que... Como que é o Natal pra você. O que que você acha dessa data. Se você arruma a casa. Se você não arruma. Eu sei que a gente tá super empolgado. Porque eu acho que o clima natalino. da casa, da cidade, das pessoas. Eu acho que é importante a gente embarcar nessa energia. Eu acho que é uma energia muito boa. E eu acho que vale a pena, assim, entrar nessa onda. Esquece. Ai, porque é um consumismo. Abaixa a cabecinha, neném. E fica calmo. E vive a vida. E entra no mundo da felicidade. Entendeu? Porque a felicidade é isso. Sabe? É isso. Tá bom? É isso. Agora bora tomar banho. Bora. E vem com a gente. Vem com a gente. Ó, viemos almoçar no Abratio. E a gente pediu. O Paulo pediu o prato de sempre, né? Ancho de maiale. Que é o suíno com purê de abóbora. E eu pedi hoje o franguinho. Com purê de abóbora. E o meu vem uma saladinha. Mas a gente pediu uma salada. Pra... Pra compartilhar. Isso aí. E tamo tomando uma aguinha. Porque a gente vai trabalhar hoje, né? Então é isso. Ó, gente. Hoje não teve vinho. Não teve sangria. Mas teve o que? Crostata de maçã. Olha que linda. Que é. Eu acho que a gente comeu essa daqui uma única vez. Há muito tempo atrás. E aí eu queria comer alguma coisa doce, assim, diferente. E aí o Paulo aceitou a minha sugestão. Pra não ser sempre a mesma crostata. E a gente nem mostrou. A gente, pelo menos, aparentável. É verdade. Franta-colho. Um vestido vermelho. Olha lá, mamãe noel. Um banquinho de calha aqui, ó. Pra dar uma pegada no balneário. E eu coloquei uma camisa de linho. Que eu acho... Quanto mais amarrotada o linho, mais arrumado fica. Mais chique fica, sabe? É. E aí, enfim. Não tava com esse chinelo havaiana. Tava com aquela sandália aqui. Fran-Fran tava com... Esse outro ali. Esse outro sapatinho aqui. E esse foi o nosso look do feriadinho. Look do feriadinho. E aí, assim, a preguiça toma conta. Mas, enfim, gente. A gente vai terminar esse vídeo por aqui. Ó, temos aqui, ó. Temos aqui, ó. Temos aqui. Temos aqui. Olha o tamanho. Olha o tamanho. 2,50 metros. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se divertido muito com a gente. No meio de caixas. No meio do quartinho dos acumuladores. E que você tenha curtido também as dicas, né? Da cozinheira e da chef Fran. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se vocês gostarem muito, eu posso fazer de novo. Uma outra vez. Com outro menu. Com outro cardápio. E ela arrasa. E deixando bem claro que eu já vi gente perguntando sobre isso. Ela geralmente armazena em potes de vidro. Isso. Todos com tampa na geladeira. Então, aí depois, durante os dias, a gente vai fazendo o nosso prato. Esquentando a comida. Isso. E comendo. Vai rendendo e vai mudando. E às vezes uma comida muda a outra. E assim vai. E depois, às vezes, quando sobram as coisinhas de coisa viram um risotão. Enfim. É isso. Tudo pode acontecer. Tá bom? Exatamente. Ó, se chegou até agora, qual é a palavra? Comenta acumuladores. Acumuladores. Ah, e mais uma coisa. A gente quer mandar um beijo pra Ayla Miranda, de 11 anos. Que assiste todos os vídeos com a mãe dela. Ó, um beijão pra você. Um super beijo. E obrigada pelo carinho. Um beijo. Obrigado pelo carinho. Tá bom, gente? Curte bastante. E é isso. Acho que é isso. É isso. Um beijo. Comenta, comenta, comenta. E até o próximo vídeo. Que vai ter o quê? Próximo vídeo vai ter o quê? Vontade na pau! Viva! Viva!